Está aberta a temporada de sugestões para a renovação da concessão da BR-116, que faz a ligação entre as duas maiores regiões metropolitanas do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos então até a capital paulista saber os detalhes ao vivo com o Dimas Sold. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. Estão marcadas audiências públicas para o começo do ano, em Brasília, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. O objetivo é colher sugestões e contribuições à proposta de inclusão de novos investimentos para a renovação da concessão da BR-116, a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O novo contrato será de 30 anos e estão previstos investimentos de R$ 17 bilhões pela futura concessionária. O contrato atual expira em 29 de fevereiro de 2021. A Dutra foi a primeira rodovia federal concedida em 1995. A previsão é que o leilão ocorra no segundo semestre do ano que vem. As contribuições podem ser enviadas até o dia 3 de fevereiro. Todas as orientações estão no site www.antt.gov.br. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo.